olá pessoal sejam todos bem vindos ao canal hoje eu vou mostrar para vocês aqui um plantio de alface o que coisa mais linda de irrigação aqui é Ita Baiana Sergipe aqui são meus irmãos que plantam e eu estou passeando aqui e vou mostrar para vocês aqui é o alface americano que coisa mais linda eles estão como são bem verdinhos aquele é o cacheadinho coisa mais linda estou me molhando toda mas eu quis mostrar para vocês coisa mais linda eu fico encantada tem bastante eles plantam de tudo mais um pouco aqui ó aqui é a parte dos alfaces e que coisa mais linda não é bem verdinho aqui já está no ponto de colher tem outra ali também mais lisa vou lá mostrar para vocês tem de três espécies aqui olha essa aqui tá vendo ela é mais lisa mas é muito linda né coisa mais linda e aí vem isso tudo o espetáculo né é muito bom plantar né e ver esse resultado maravilhoso olha olha aqui as pepina já estão colocando tem bastante flores e coisa mais linda e tá molhando agora eu sou apaixonada nas flores ó vou mostrar aqui de perto para vocês verem tem bastante flores ó olha para isso que coisa mais linda né essa flor e tem bastante pepina para ver eu fiquei encantada com eles ó olha a irrigação a mangueira passa aqui ó e aí e vem molhando tudo coisa mais linda né tem muita gente que deve ter visto já mas muita gente que não viu ainda como é o pé de pepina e tá me encantando é a floração essas flores amarela olha olha e é bastante olha aqui é coentra olha aqui é coentra olha que coisa mais linda eles estão olha isso tudo aqui é coentra olha aí eles fazem essa arleira bem comprida olha que coisa mais fofa ó aqui já tá quase no ponto de colher esse daqui é pequenininho ó olha essa aqui agora essa irrigação aqui agora tá desligada mas assim que terminar o outro lado aí eles ligam essa olha que imensidão olha que coisa mais linda né esse verde ó olha a serra para vocês verem que coisa mais linda ó aqui é Itabaiana Sergipe vocês já já falei olha que céu maravilhoso ó junto com essa serra que eu sou apaixonada eu nasci aqui e moro na Bahia eu já tenho 20 anos mas nunca esqueço minha terra querida olha os pássaros lá no fundo é bastante bananeira é bem bonito aqui quem conhece Itabaiana sabe o que eu tô falando vou mostrar vocês ali também outros pés de alface menores que eles vão sempre plantando para ter toda semana para colher que eles fazem entrega e vendem em feiras olha aqui a batata doce isso tudo aqui que vocês estão vendo ó que coisa mais linda ó é bastante mesmo ó ai de tudo eles plantam um pouco essa batata aqui ainda não tá madura mas logo logo elas vão tá olha a terra rachando é as batatas olha a folha né que verdinha que coisa mais fofa ó ó tá vendo a terra rachando ai ó é a batata deixa eu ver se dá para mostrar a vocês essa é da vermelha ó que coisa mais fofa deixa eu cobrir aqui imensidão linda né virando aqui é os alface ó aquele já tá bom de colher e esses ainda tão pequenos né que coisa mais linda né é um trabalho dá muito trabalho mas é um trabalho maravilhoso ver a recompensa né da terra que quem planta né colhe eu vou mostrar para vocês um coentro que tá com sementes olha que espetáculo ó olha isso aqui é de outro aqui é cebolinho tá pequenininha isso aqui ó olha aqui é o coentro com semente ó olha que fofura ó e a abelha tá fazendo a polinização ó olha lá que imensidão ó olha que coisa mais linda e daqui vira semente tá cheio de abelhas ó tá vendo a natureza né de Deus é perfeita olha quanta abelha e o canto aqui é dos pássaros não é um pássaro aqui não sei o nome nem coisa mais linda né aqui essa bolinha já tá bem maior olha que esfolha né bem grande mesmo olha aqui é o pé de caju que coisa mais fofa ó e aqui é o maturi né como a gente conhece aqui vai dar o caju e depois seca e vira uma castanha ó vou puxar que lá tem mato eu não entro não para vocês verem olha o caju coisa mais fofa ó lindo né e ele é bem grande ó o pé espero que dê para vocês verem que eu só aqui tá e eu tô me molhando todo que tá irrigando ó coisa mais linda ó chegou agora o tá chegando o tempo dos caju né ó ele é enorme ó tá vendo e tá repleto de maturi só vem o caju olha aqui é o pé de manga começando ó é gigante também aqui é um sítio maravilhoso tem de tudo um pouco ó lá são os cocos a desculpa aí que tremeu ó tem bastante pé de coco aqui olha que coisa mais fofa ó bem carregado e tem vários aqui desse e olha o pássaro como tá cantando ó olha o pé de tomate ó quanto tomate ó esse é daquele bem comprido ó coisa mais linda ó bem carregado mesmo esse aqui é de outra mais arredondada coisa mais linda né bem carregadinho mesmo e aqui é alho poró aqui tudo é alho poró tem hortelã miúda também tem mais coisa por lá mas eu não acho eu vou mostrar mais não aqui é tudo hortelã miúda e lá em cima tem o graú mas tá bem verdinho tem bastante mato também no meio já tá no tempo de colher ó então é isso espero que vocês tenham gostado de ter visto essa plantação maravilhosa que tem aqui e esse verde não é maravilhoso eu sou apaixonada por isso que eu quero gravar para deixar registrado é se inscreve no canal deixa o gostei e até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau pessoal